Os muito caros brasileiros, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Ouviram os santos pastores quando acorreram a gruta de Belém para adorar ao menino Jesus na noite de Natal. Esses sentimentos de alma, estou certo disso, que nos unem todos no fim do escontobado de 2016, no qual brasileiros saíram das ruas bradando, quero meu Brasil de volta, afastando assim as ameaças de uma corrente política que teve a pretensão de nos impor uma ordem de coisas profundamente contrária às nossas tradições. Se queremos nosso Brasil de volta, isto é um Brasil grande, virtuoso, com harmonia social e verdadeiro progresso, voltemos para o Santo Presépio e rogamos a Jesus Maria José para que perceberemos em nosso esforço para restaurarmos em nossa pátria uma civilização autenticamente cristã e monárquica. Com esse chamado à união, do fundo do meu coração, desejo a todos um santo para Natal e muito abençoado 2017.